E não deu outra. Após negociação do governo com o Congresso Nacional, o chamado Projeto das Blusinhas foi aprovado ontem no Senado. Agora, o projeto que taxa compras de até 50 dólares em plataformas internacionais retorna para a Câmara dos Deputados. O texto da taxação das blusinhas está dentro do projeto Mover, que é de interesse principalmente do vice-presidente da República Geraldo Alckmin. O projeto prevê a descarbonização da indústria automobilística no país e tem esse jabuti incluído. Apesar de o governo federal ter sido contrário à proposta, o Planalto precisou apoiar a taxação das blusinhas para que todo o projeto Mover fosse aprovado no Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a ameaçar, dizendo que se a taxação fosse retirada do texto principal, não saberia quando isso seria votado na Casa Baixa. E ainda sobre esse assunto, nós vamos conversar com o economista Alisson Fernandes para nos ajudar a entender de uma vez por todas o que é essa taxação e o que mais pode acontecer com as blusinhas, caso o texto seja aprovado. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Neila. Boa tarde a toda audiência. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Bom, Leila, primeiramente é importante lembrar que toda carga tributária, todo tributo, quando o empresário, a empresa, ela forma-se o preço para vender o produto para nós consumidores, ela considera os tributos que serão ali pagos. Então, qualquer aumento de carga tributária, qualquer aumento de tributo no produto, isso vai refletir diretamente no preço daquele produto. Ou seja, na medida que acontecer esse aumento de tributação dos produtos importados, consequentemente, haverá também aumento do produto que iremos adquirir e comprar nessas plataformas digitais. Certo. E a gente pode dizer que isso vai ser um prejuízo para os consumidores ou que isso vai ser um prejuízo para o varejo brasileiro? Olha, essa pergunta é muito boa, Neila, porque é um pleito, inclusive, do mercado nacional realizar de fato essa taxação, porque eles realmente falam que há uma concorrência desleal, porque eles pagam, a indústria nacional pagam tributos aqui internamente, em contrapartida, as indústrias, as plataformas digitais acabam não pagando, tendo assim, obviamente, uma concorrência desleal. Então, o consumidor, obviamente, vai ser prejudicado porque ele vai ter que adquirir o produto com um valor maior. Lembrando que quanto menor o tributo, menor o produto, né? Quanto maior o tributo, maior também o valor dos produtos ali adquiridos. Então, o contribuinte, a pessoa física, nós que consumimos produtos e serviços, sempre fica, obviamente, prejudicado quando há um aumento de carga tributária e aumento de preço. Em contrapartida, para a economia como um todo, a gente também avalia como algo que pode ser positivo justamente por essa questão de concorrência desleal. Mas é um ponto polêmico, Neila, não é uma resposta simples. Eu penso que isso vai ter dois impactos, obviamente, um impacto com relação aos preços de aquisição, né? Por nós que consumimos os produtos e serviços, mas também tem um fator econômico envolvido que é importante ser considerado também. Esse fator econômico envolvido, você fala, para os consumidores? É, na verdade, o fator econômico tem, no final do dia, vai para os consumidores, mas eu digo com relação ao fator econômico para o Brasil. Porque, como eu mencionei anteriormente, a indústria local, ela é muito prejudicada quando ela tem outras plataformas vendendo serviços, aliás, vendendo mercadorias, produtos aqui no país, de forma beneficiada, sem pagar tributo. Então, as plataformas vendem mercadorias aqui para os consumidores, em contrapartida, as indústrias locais, empresas locais, também vendem só com valor maior, com tributação maior. Então, a economia brasileira acaba sendo prejudicada porque as empresas acabam sendo prejudicadas, as empresas brasileiras, né? Então, quando eu me refiro, quando eu menciono a questão econômica geral, tem a ver com mais relacionada à empresa, que, consequentemente, também afeta a economia, né? Porque as empresas, elas vivem também de mão de obra, né? E se eu tenho um ato, alguma ação que pode prejudicar a indústria nacional, essa indústria, ela não contrata pessoas para ali trabalhar. Então, a contratação pode, eventualmente, a ausência de contratação, na verdade, por conta dessa concorrência desleal, pode afetar a economia como um todo. Bom, então, falando um pouquinho de política, se a gente tirar a política de lado, a gente pode dizer que esse projeto é um bom projeto para o governo Lula. Eu digo tirar a política de lado porque, se a gente tira a política de lado, que torna negativa a imagem do presidente Lula aprovando esse projeto, aumentando a taxação das compras, aumenta a arrecadação, aumenta a arrecadação para o governo e aumenta o giro de economia dentro do país. Então, no fim das contas, é um bom projeto para a arrecadação também, para o governo, que visa, é um momento que o governo visa arrecadar cada vez mais, não é isso? Se a gente olhar estritamente, Neila, para o fato da arrecadação, que inclusive é um movimento que a gente tem observado bastante desse governo, de tentativa de aumento da arrecadação tributária, justamente para tentar fechar as contas, O equilíbrio fiscal é uma pauta que o governo vem perseguindo bastante, e para conseguir atingir a meta e melhorar a questão da balança pública, eles têm realmente trabalhado algumas hipóteses de aumento de carga tributária. E, sem dúvida, essa ação de tributar essas operações pode, sim, aumentar a carga tributária, aumentar a arrecadação e ser bom para o governo. O que não vai ser bom, obviamente, diretamente, pelo menos, em um primeiro momento, é para as pessoas que estavam acostumadas a comprar nessas plataformas, e, eventualmente, agora vão comprar com um valor mais caro. A gente sabe quão mais caro vai ser isso para o consumidor final? Isso não é uma resposta precisa, porque, a depender do produto e serviço, a carga tributária pode mudar para mais ou para menos. Existe um padrão ali, o governo tem falado em uma taxação de 20% nessas operações, mas é importante mencionar que esse valor pode mudar a depender do produto ou serviço que está sendo consumido. Então, a melhor avaliação é a gente entender que existe um padrão, digamos, de 20% mais caro, mas pode ser um pouco mais e um pouco menos, a depender do produto que está sendo adquirido. Vale explicar para quem está assistindo a gente, Alisson, que o comércio varejista, a indústria varejista brasileira, bateu na porta do Congresso Nacional para reivindicar que esse projeto fosse aprovado, para que houvesse lealdade, na verdade, não houvesse deslealdade nessa comercialização internacional, para que o comércio local, o comércio nacional fosse, então, beneficiado. Então, para explicar para as pessoas por que esse jabuti, esse trecho, foi incluído dentro do projeto Mover, que era um projeto que tratava de descarbonização da indústria automobilística.